Uma parceria entre a EMATER, a APAI e o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, realiza oficinas de culinária para um grupo de alunos da APAI. A oficina do sabor acontece semanalmente no município de Feliz, no Rio Grande do Sul. E nós acompanhamos o dia em que eles aprenderam a fazer uma receita à base de polvilho, a rosca de colher. Estamos em Feliz, no Rio Grande do Sul, município situado na região do Vale do Caí, em uma localização privilegiada entre dois principais polos econômicos do Estado, perto da região metropolitana, a 80 quilômetros da capital Porto Alegre, e perto da região serrana, a 45 quilômetros de Caxias do Sul. Nessa cidade, semanalmente, esse grupo de alunos da APAI participa de oficinas de culinária. É a oficina do sabor. Esse projeto acontece já aqui na cidade de Feliz há vários anos, né? Essa parceria que é muito interessante, que a gente consegue manter juntamente, então, o pessoal da APAI, né? A EMATER, que é uma grande parceira, e aqui através da assistência social também. Os encontros são semanais, né? Previamente planejados, durante todo o ano a gente tem o planejamento. E toda quinta-feira a gente se reúne aqui para fazer várias coisas gostosas, né? E poder aproveitar também esse momento, essa tarde que é a nossa. E não é um simples encontro que a gente se reúna aqui para passar o tempo, não. A gente tem em busca disso a questão da autonomia, né? Que eles possam também ter um papel em casa, auxiliar. Alguns deles já trabalham também. Então, agregar situações através da oficina de culinária, trazer também para eles capacidades, potencialidades. Então, hoje nós vamos fazer uma receita e o nome dela é rosca de colher. Por que será que é rosca de colher? Porque ela é tão fácil que vocês vão poder ensinar em casa como fazer. Querem aprender? Sim! Tá certo, então a gente vai fazer. Para fazer a rosca de colher, você vai precisar de 4 xícaras de polvilho, 2 ovos, 1 xícara e meia de água, 1 xícara de azeite e sal. O primeiro passo é pegar o azeite, derramar em uma panelinha e metade da água. Agora, nós vamos botar isso aqui para cozinhar. Por quê? Nós queremos isso bem quente para escaldar o nosso polvilho, ok? Ok, também é bom. Ó, agora vocês vão ouvir um barulhinho. Tá? Então a gente vai escaldar o polvilho com essa mistura do azeite quente com a água. Tá certo? E aí, Salete, qual é a quantidade de polvilho que tem aí? Tem em torno de 2 xícaras de polvilho, tá? Essa receita é legal porque não vai farinha de trigo, então ela é boa para quem tem intolerância ao glúten, né? Agora a gente vai mexer, mexer bem, tá? Depois a gente vai fazer as bolinhas, tá bom? Nós vamos colocar o sal, tá? O salzinho é meia colher a uma colher. Para quem tem problema de pressão alta, já pode colocar um pouco menos de sal, tá bom? Os dois ovos que a gente já colocou aqui, já separou, tá? Nós vamos colocar aqui também. Vamos mexer. Agora nós vamos colocar, botar mais um pouquinho de água aqui dentro, tá? Em torno de uma xícara de água, tá? Eu boto aqui na nossa misturinha, ok? Vamos misturar de novo. E agora nós vamos misturar o polvilho. Para dar pelo menos uma rosquinha para cada um, né? Mas aqui eu acho que vai dar mais de uma rosquinha. Acho que está muito bonito já. Gente, olha só, está quase ficando pronto. Ó, vocês acharam fácil ou difícil até aqui? Bem fácil, né? Agora está pronto, gente. Esse é o ponto que a gente vai pegar a colher e vai fazer os bolinhos na forma, ok? Enquanto Tatiane unta a forma, Rubem ajuda a mexer a massa. Rose coloca a massa na forma e com a ajuda de cada um, o trabalho se completa. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer agora, quem sabe? Botar no forno, tá? Ele já está pré-aquecido, 250, 300 graus, tá? Daqui a pouco elas vão se mexer, vai ficar bem bonito alto assim, tá? Então, depois de uns 30 minutos, mais ou menos, a gente tira do fogo e a gente pode ver que ele está douradinho, né? E já está com dobrou de volume. Salete, agora que está pronta a rosca de colher, nós vamos experimentar essa receita e, pelo visto, está todo mundo na maior expectativa aí, né? É isso aí. Eu espero que vocês gostem, né? Vamos experimentar, gente? Quem quer ser o primeiro? Ó, Cláudio. Vai lá, Cláudio. Na Tati. O ideal é nós ter posto para elas, bem separadinho, para não grudar. Tá bom? Tá gostoso? Olha só, o Rubem está preparando aqui um potinho. Mostra para nós, Rubem, o que tem aí dentro. Rosquinha. Só tem uma rosquinha aí, para quem é? Professora Anja, muito meu querida. É, eles gostam sempre de levar para outra prof, que é, que vinha no ano passado, ela gosta de ter uma provinha do que é feito aqui. Então, ele sempre solicita, ele faz, às vezes, uma receita, faz dois bolinhos. E leva um para a prof da Pai, que acompanhava o dia no ano passado. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir para cá, para a Pai. E achei bem interessante, foi muito prazeroso estar com pessoas especiais. Me fez um pouco melhor também hoje, saber que eu contribuí para que eles tivessem uma tarde diferente, com uma comida saborosa que eles próprios fizeram. Estou bem feliz por isso. Essa receita, o diferencial dela foi a praticidade. Eles podem ir para casa, desenvolver ela com toda a segurança, porque não tem muita tecnologia, né? Tem que ter um fogão e um forninho para assar, né? Eu gostaria de agradecer também, né? Essa oportunidade, em especial a Giane, que ela me ajudou nas receitas e me deu as balinhas. Agora ela está com vergonha. Estou bem feliz aqui. Obrigada. Tá maravilhosa. Muito bom ver essa inclusão social entre esses jovens e aprender com eles essa receita muito fácil e prática. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br EmaterRS . . . Obrigado.